Atenção terráqueo, não pule esse vídeo comercial, até porque não tem como pular. Mas antes de começar o vídeo, gostaria de apresentar para vocês as nossas canecas que estão à venda no site alphablack.com.br Deixarei o link na descrição. Dê uma olhada nos modelos que estão à venda. Obrigado e fiquem com o vídeo. Saudações terráqueos, aqui é o Wesley do blog ETC, com mais um vídeo ufológico para vocês. O caso a seguir aconteceu, alegadamente, em 19 de maio de 2018, em Newtica, Nova York, Estados Unidos. Um vídeo noturno, muito interessante, parece mostrar um ovo em discoide, ou em formato elíptico, aterrissado em área bucólica daquela localidade. O vídeo ainda mostra supostos objetos luminosos por trás das árvores, logo acima do objeto que está no chão e que pulsa luzes sem parar. Objetos se movimentam e brilham no alto, por trás das árvores. Um outro objeto luminoso parece sair do chão e subir ao encontro dos objetos que estão suspensos. No final do vídeo, dois objetos parecem emitir uma espécie de feixe de luz laser, da esquerda para a direita. O vídeo é muito recente e ainda não sabemos da sua veracidade e em que circunstâncias foi gravado. Quem enviou o vídeo a Mufon, deu a entender que este vídeo é só um close do objeto e que há um outro vídeo mais completo em seu poder. Ele diz, estou adicionando um close-up. Confira áudio e vídeo originais. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto